Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, eu estou aqui na sede do governo, nesse lindo jardim, para falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. E na manhã desta sexta-feira, o governador Wilson Lima anunciou o Plano de Prevenção e Controle para Queimadas e Desmatamentos aqui no Amazonas. A intenção é reduzir em 15% o desmatamento e, segundo o governador, o dado foi muito positivo. Entre janeiro e junho deste ano já houve uma redução. Os fundos serão destinados para esse combate, para ajudar as pessoas que lidam com a floresta, são advindos também da Petrobras, da Lava Jato, no caso o dinheiro oriundo da Lava Jato, que vai ser utilizado no combate e na prevenção das queimadas e desmatamentos aqui no Amazonas. Mais informações você acompanha aqui abaixo no Portal Norte de Notícias.